Teve o mercado informal, são 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos, esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas fiquem em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, o pessoal todo sofre. Então, nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, era uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar praticamente em torno do Bolsa Família também, 200 reais, são duas cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo sai da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar no Caixa Econômica Federal, ou no INSS, nós vamos estender duas ou três possibilidades, mais próximo ou virtualmente, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então, isso que nós estamos aprovando hoje são 5 bilhões praticamente por mês, três meses seguintes são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal.